E aí pessoal da Zona da Fotografia, beleza? O microfone tá torto? Fica assim. Alô! E aí pessoal da Zona da Fotografia, beleza? Como é que vocês estão? Então hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês o vídeo manual da D5200 Vou ensinar pra vocês todos os botõezinhos pra que que serve, que que é, que que não é Mais os menus, né? Mostrar pra que que serve algumas funções específicas dela nos menus Queria lembrar também que esse vídeo é um oferecimento do Cameramais.com.br Acesse aqui, www.cameramais.com.br E parem de me perguntar qual loja que eu indico, porque se eu indico o Cameramais, eu indico o Cameramais, galera Né? Vocês me perguntam, ô, qual loja que você indica pra comprar câmera? Cameramais 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 Beleza? Não vou me perguntar mais, né? Tem outras lojas? Claro que tem É óbvio que tem, mas quem me ajuda aqui no canal, quem me empresta aqui os equipamentos pra fazer Quem me dá uma força aí, é o Cameramais Então por que que eu vou falar pra ir em outra loja? Então não me perguntem mais Entre no Cameramais O link tá na... Eita que eu tô com um negócio aqui Uh, é, eu acho que é o calor Acesse aqui na descrição e entre lá no cameramais.com.br Lembrando que dia 12 do 10 eu reabri o workshop de BH e pelo jeito agora vai rolar Então aqui embaixo na descrição é pra estar já o link pra você se inscrever pro workshop de Belo Horizonte Não perca a oportunidade, vai ser uma turma só Eu tô com um outro projeto e vai demorar pra eu voltar com os workshops de flash pelo menos, tá? Então as outras coisas do outro projeto vão rolar Workshop de flash vai ser um pouquinho mais raro de acontecer, beleza? Então vamos lá, vamos à nossa câmera A gente tem função pra cacete, esse vídeo vai ser cumprido, olha Vai lá, pega um lanchinho, põe do lado aí Vai assistindo, tá? Cuidado pra não derrubar no computador as coisas aí E curte o vídeo, beleza? Falou! Então vamos lá, galera Vamos começar aqui a falar da nossa camerazinha Tanto aqui ela Hoje eu tô gravando aqui no meu sofá mesmo Porque eu não arranjei um lugar melhor Que tivesse uma luz bacana e tal Pra mostrar a câmera pra vocês Então tô no sofá mesmo E... Ah, não dá nada É nóis Beleza? Então vamos lá Sempre começo falando aqui Da lente, né? O que que tem no corpo da câmera e na lente Aqui a gente tem a chavinha que deixa o foco manual ou automático Aqui nessa lente é fácil de ver isso Porque você tem esse anel aqui Então quando você tá no automático, olha Ele fica duro Você solta aqui, ó Ele libera pra que você possa mexer no manual, tá? Isso que é bem simples Estabilizador da lente Liga e desliga Pra você fazer fotos com a velocidade um pouco mais baixa E não ficar tremido O FN, que é um botão de função Que eu vou mostrar pra vocês lá no menu Que você pode configurar várias coisas aqui Mas eu costumo deixar o botão do ISO aqui Porque é a única função que não tem um botão dedicado Flash, né? Apertou aqui, ele abre E você segurando o botão Você consegue fazer alguns esqueminhas aqui no flash Depois eu vou mostrar pra vocês o que que é qual Aqui a gente tem o botãozão que tira a lente Então você aperta aqui e gira a tua lente pra cá Encosta bolinha com bolinha Estranho isso, mas é verdade Encostou aqui, girou Clique A lente tá muito bem presa Vamos vir aqui pro lado de cá A gente tem a entrada do cartão Um slot de cartão SD Aqui tem a entrada da bateria Tem uma coisa, gente Que muita gente me pergunta aqui Pra que que serve isso aqui, ó Tá vendo isso aqui? É uma borrachinha Que fica do lado aqui Existe uma bateria que vai ligada direto na tomada E você coloca a bateria aqui E o fiozinho sai por aqui Pra que você consiga fechar E o fio consiga sair É pra isso que serve esse plastiquinho aqui, ó Essa borrachinha Tem em todas as câmeras Isso aqui na saída da bateria Entrada do tripé, né? Que é padrãozíssimo Aqui do ladinho Vamos abrir aqui Tem a entrada do microfone A gente tem o áudio e vídeo, né? Que sai por esse conector aqui O mini HDMI E aqui é a entrada onde você coloca GPS E coloca outros acessórios da Nikon Aqui em cima, vamos lá Aqui em cima você tem aqui, ó Os dois microfones Tá? Que eu acho que devia ser tipo um aqui e um aqui Que daí daria uma diferença maior aí de... No estéreo, né? Aqui tem a sapata do flash Normalzinho pra pôr o flash Vamos ver aqui esses botões Aqui tem o liga e desliga dela Aqui é o botão pra você começar a gravar Quando você tá em modo de vídeo só Então você aperta aqui Ele começa a filmar Aqui tem o botão que é a compensação de exposição Pra modos semi-automáticos E você segurando esse botão aqui E mexendo no dial Você mexe na abertura do diafragma Você com... Sem apertar esse botão aqui, só solto Ele mexe na velocidade do obturador Como eu falei pra vocês Não tem um botão específico pro ISO Então, ó... Se segurar aquele botão de função que eu falei aqui, ó Você mexe no ISO Tá? Então... É... Eu aconselho a deixar padrão o botão função pra ISO Info, né? Que mostra as informações aqui na tela Ou desliga Tá? Aqui tem um que é tipo uns quadradinhos Tem o controle remoto Tal que você segurou aqui, ó Você muda, né? Se você quer single shot Se você quer fazer foto sequencial low, né? Que é baixa velocidade Sequencial alta velocidade Timer de 10 segundos Dois segundos pro... De timer com o controle remoto Dispara a hora que clica E... Quiet Mode Com som reduzido Que... Será que funciona? Será que funciona? Não, não funciona porque tem que ter cartão, é idiota Aqui a gente tem a rodinha seletora, né? Com modo... Manual Prioridade de abertura Prioridade de velocidade Modo programa Full auto Full auto sem flash Modo cena Retrato Paisagem Criança, né? Que é bom fotografar empalhado Esporte Macro, né? Que não adianta porcaria nenhuma Se você não tiver o modo macro, né? Tipo... Não é essa função que vai fazer a sua câmera ser macro E... Effects Aí aqui entra um menuzinho De efeitos Olha lá Aqui você tem efeito Visão noturna Que ele simplesmente soca o ISO lá pra cima E granula tudo Mas você enxerga no escuro Desenho em cores Que ele faz tipo um desenho Né? Que fica meio estranho até Efeito em miniatura Que ele faz Ele faz mais ou menos como se fosse um tilt shift Mas ele é simulado Cor seletiva Você escolhe só as cores que querem ficar colorido na foto Esse negócio de cor seletiva Galera Cuidado Isso é muito jacu Tá? Isso é muito complicado Você vê uma foto com cor seletiva Que é boa Assim Que você fale Nossa Que legal É bem difícil Tá? Então Evitem fazer cor seletiva pra você aí Que vai trabalhar meio que profissionalmente Pra não ser taxado como o jacu Tá? Eu acho pelo menos Silhueta Eu já ensinei pra vocês Como é que faz silhueta Vocês vão precisar disso aqui High key Né? Ele estoura um pouquinho mais a foto Deixa um pouquinho mais branca E low key Ele deixa a foto um pouquinho mais subsposta É... Dependendo da área que você Tá fazendo Tá? Então Aqui da roda seletora Aqui em cima Né? Você tem o botão do live view Né? Não é um outro botão Que você tenha Pra vídeo e tal Você simplesmente Puxa essa chavinha pra baixo aqui Ele abre Gentilmente aqui O obturador E você Né? Não é que eu tô sem cartão de memória aqui Mas você pode simplesmente apertar o botão de hack aqui E ele começa a gravar Ok? Aqui atrás Temos o botão De Menu Tá? Que você entra aqui Pra fazer as configurações Aqui você tem o botão Do Quick Menu Né? Aqui não é um key Aqui é um i Não sei porquê Mas beleza E aqui você pode navegar Entre essas opções aqui Que são a seguinte Qualidade Né? Tá? Aqui tá no jpeg fine No large Né? Que seria o maior arquivo Jpeg Aqui você pode mudar também Pra Aqui Opa Aperta o i aqui Pra raw Mais Jpeg fine Normal E tal Então pra você mudar em raw É aqui BKT BKT Não é nada disso Que vocês estão pensando BKT É Bracketing Deixa eu arrumar o foco aqui Porque tá tenso Aí Então o bracketing Serve pra você fazer Múltiplas exposições automáticas E ele faz Pra fazer HDR Normalmente Então É uma função Mais anormal Mais normal Não mais anormal HDR Tá aqui Ele faz automático Mas vocês sabem O que eu penso Sobre isso ADL Que é aquele esqueminha Que clareia um pouco mais Áreas escuras Pra que dê mais detalhes E Fique um pouquinho menos O preto sólido Assim Aquele preto Todo Só Galera Isso aqui É só quando você tá fotografando Em JPEG Tá Isso aqui é como se fosse O tratamento do JPEG Não vão pirar aí Que Ah Tô fazendo foto em raw Mas tá ficando estranho Porque É Não Eu não tô usando Picture slide direito Não Você vai ter que tratar A foto 100% Depois Quando você fizer em raw Modo de foco AFA AFS AFC Né Então Isso aqui Eu já expliquei No vídeo De foco Então Se você Não viu O vídeo de foco Procura aqui no canal Vou deixar um link Bem nesse cantinho Aqui Clica nesse quadradinho Que você vai Pro vídeo de foco O modo de área Ô mãe tá torto Isso aqui Modo de área Né Que é o modo de área De foco Que eu falo Disso aqui também Lá no vídeo De foco Modo de fotometria O vídeo de fotometria Tá aqui no cantinho De volta Aqui Aqui nesse dedinho Então você clica lá E vai ver Quais são esses tipos Aqui que é o matricial O ponderado central E o pontual Você vai descobrir Pra que serve Esse estranho Modo de flash Né Flash normal Flash Pra reduzir Olho vermelho E segunda cortina Compensação de flash Você pode fazer Com que O teu TTL Ali Ele não zere O fotômetro Ele fique no Mais um Menos um Aí você que Você que escolhe E Compensação de exposição Sem flash Beleza Então Pra isso que serve O izinho Esse Ae É bloqueio de exposição E bloqueio de foco Quando você faz foco em alguma coisa Você segura esse botão aqui E você pode Mexer Né Ou exposição Né Se você for ver ali O meu fotômetro Ó Ele vai mexendo Deixa eu travar a exposição Ó Tá vendo Ele não mexe mais Então pra modos Semi-automáticos Isso aqui Usa bastante Esse botão aqui Ok Aqui tá o dial Né Já expliquei pra vocês Que solto ele mexe Velocidade do obturador Segurando Este botão Aqui E girando Ele controla A abertura Do Diafragma Aqui tem o botão De ver foto Né Eu tô sem cartão Aqui tem uma moto passando Tchau moto Né O botão Para ver as fotos Botão Pra você Aumentar Né As fotos Pra você dar zoom E o botão Pra você Dar zoom Menos Nas fotos Então são esses dois botões Lixeirinha Né Pra você apagar as fotos E aqui É pra você navegar Entre os menus Aqui tem uma bolinha verde Aqui tem uma bolinha verde Se você apertar e segurar Opa Botão errado Apertar e segurar Esses dois botões aqui Ó Tá vendo que a câmera Dá uma piscada Ela zera Todas as configurações Que você fez Na câmera Então se apertar e segurar Ele volta pra Basicamente Uma configuração De fábrica Beleza galera Então tá galera Eu arrumei aqui a câmera Ó Mais direitinho Pra vocês verem O menu Deixa eu ver Aqui Bonito Então vamos falar agora Dos menus Vamos começar aqui Do começo Claro Então Primeiro aqui Nossa Então aqui Você tem Como excluir Algumas fotos De formas diferentes Que você pode excluir Por data Ou por pasta Você que escolhe Pasta de reprodução Você pode ter mais de uma pasta Dentro do teu cartão E você pode escolher Qual que você quer Reproduzir as fotos Opções de exibição Na reprodução Então você pode deixar aqui Ó Realce Opa Como é que volta aqui Realces Que vai mostrar Onde está estourado Histograma Que vai mostrar O RGB Que vai mostrar as cores Dado de disparo Que vai mostrar Todos os settings Da câmera Tipo a velocidade Abertura Essas coisas Visão geral Todas as outras configurações Da tua câmera Para aquela foto Revisão de imagens Porque ele está perguntando Se você quer ver as imagens Depois que a foto For feita Rotação vertical Se você quer Que a foto Rode Para você Quando você faz Uma foto vertical E ela já arruma E tal No computador Ela vai ficar deitada E você vai ter que rodar Apresentação de imagens Você tem que ter Um cartão aqui Que é para você fazer Uma apresentaçãozinha Das imagens Ali Tipo slide showzinho Aqui na tua câmera Com as fotos Do teu cartão E ordem de impressão Que você conectando A uma impressora Compatível Você coloca O que você quer imprimir Redefinir Deixa eu ver aqui Esse aqui é o começo mesmo Isso aí Redefinir menu de disparo Você vai zerar O teu menu de disparo Ele rearruma De fábrica Todo esse menu aqui Esse aqui é o nome Da pasta de armazenamento De 5200 Qualidade da imagem Que tem aquele outro Atalho lá No menu rápido Tamanho da imagem Também é aquele atalho No menu rápido Que você pode pôr large Small Normal Balanço de branco O picture control Que é aquele que você pode pôr monocromático Você pode pôr vivo Que é o tratamento Que o JPEG Da tua imagem vai ter Passou entregador de gás Aqui de moto Aqui na frente Aqui você pode gerenciar O picture control Que você pode ajustar Aqui Então você pode ajustar Cada uma das funções De cada um dos picture control Que você tem aqui Então você pode ajustar Eles da forma Que você achar melhor Aqui tem o controle De automática De distorção Ele entende qual lente Você está usando E ele arruma A distorção Que ela pode gerar Espaço de cor Que na câmera Eu sempre aconselho A vocês que deixem No Adobe RGB Delight Que é aquele esqueminha Também que tem no menu rápido Que é para você Fazer aquele Dá aquela iluminadinha Em áreas mais escuras Que é uma coisa Que tira um pouco O contraste da tua foto Mas que dá um pouco Mais de informação Aí você tem que decidir O que é bom ou não O HDR Que aqui está como Alto alcance dinâmico Quer dizer HDR High Dynamic Range Que vai te dar Vai te dar várias exposições Coisa que a câmera Não consegue fazer De uma vez só Ele vai te proporcionar Exposições diferentes Em lugares diferentes Redução de ruído Em longa exposição Quando você faz Uma longa exposição Ele gera ruído E você deixando ligado Aqui Ele diminui um pouco Redução de ruído Com ISO alto Então é diferente Do outro de longa exposição Com ISO alto Ele vai melhorar Um pouquinho Quando você Aumenta muito o ISO Ele começa a granular Ele tira um pouco Mas não fica lá Muito bom Configuração de sensibilidade ISO Aqui você vai colocar O ISO que você quer Você pode escolher O ISO que você quer E aqui você coloca Controle de sensibilidade De ISO Você liga E você coloca aqui Sensibilidade máxima Eu sei que minha câmera Vai até 1600 de boa Então deixa E velocidade mínima do obturador Para modos Semiautomáticos Vamos colocar lá Velocidade mínima Eu consigo fazer Com 50 sem tremer Então ele nunca vai baixar De 50 Então isso aqui são Algumas configurações Para modos Semiautomáticos Modo de obturador Também já tem Lá no menu Rápido Múltiplas exposições Se você ligar aqui Ele vai fazer Várias exposições Para você Aqui você coloca Quantas exposições Você quer E aqui tem um ganho automático Para você fazer Essas exposições Disparo com intervalômetro Você pode ligar aqui Que é aquele esquema Que você coloca De quanto em quanto tempo Você quer que faça uma foto E a configuração da foto Deixa lá Para você fazer um timelapse Alguma coisa do tipo E configurações de vídeo Tamanho do vídeo Tem 1080 aqui O I Não use 1080i Por favor Use 1080p 30 quadros 24 quadros 720 60 quadros E 424 30 quadros Eu gravo em 1280 Por 720 Só para vocês saberem A qualidade do vídeo Alto ou normal Microfone Agora que tem a sensibilidade Manual dele Com quantos Agora tem 20 20 níveis galera 20 níveis É coisa já Os caras estão Estão ficando bom Rapaz Mas ainda perde muito Para a Canon Nesse quesito De 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 microfone E tudo mais E sensibilidades Para fazer Sensibilidades não Para a parte de vídeo Ainda é um pouco atrasada A Nikon Eu sei que muita gente Vai ficar falando Eu posso vídeo Beleza Mas eu não gosto muito Configurações manuais de vídeo Que é mais ou menos manual Que a abertura de diafraga Que talvez seja o mais importante Ele não configura durante o vídeo Beleza Vamos para esse menu Aqui que tem coisa Para caramba Nesse menu Aqui você escolhe Se você quer Que teu obturador Dispare Qualquer hora Por mais que não tenha foco E aqui Ele só vai disparar A hora que tiver foco Aqui você escolhe Essa opção Números de ponto Ativo Que você vai ter Na tua câmera 39 ou 11 Não tem porque baixar O número de pontos de foco Às vezes você já compra Uma câmera Porque tem mais pontos de foco Iluminação artificial Tem um Deixa eu mostrar aqui Vou girar um pouquinho Tem esse iluminador Aqui É uma lanterninha Quando você está em lugar Que a iluminação É muito ruim Para fazer foco Ele abre Ele Ele liga Essa lanterninha E ilumina teu sujeito Ali O teu assunto Para que você Possa fazer foco Telemetria É uma coisa que tem Em outras câmeras Eu trabalhei já Com uma D2 E mostra assim Para você fazer foco manual Ele fica com duas flechinhas Aí ele mostra Tipo Quando você está Para trás do foco Ele fica mostrando Essa flechinha Quando você está Para frente do foco Opa Mexi aqui Quando você está Para frente do foco Ele fica mostrando Uma flechinha desse lado E quando você está No foco Quando você está Fazendo foco manual E a câmera Vai te falar Que você está Com foco Ele faz uma bolinha Em algumas câmeras É só uma bolinha Que fica aparecendo Essa aqui É o que mostra Na telemetria Aqui é os passos De EV Que você mexe Na abertura Na velocidade Se você quer Mexer em terços Ou se você quer Mexer em meio ponto E meio ponto Ou terços Em terços Normalmente É terço em terço Botão de liberação Aqui Do Que é aquele botão Que eu expliquei Aqui Que segura a exposição E segura o foco Você pode ligar Ou desligar Esse botão Tempo de desligamento Automático Da Da câmera Você pode personalizar Você pode deixar Normal Ou curto Temporizador automático Que é aquele esquema Que você aperta E sai correndo Aparecer na foto Você pode escolher Quantas fotos Você quer fazer Você não precisa Fazer só uma Você pode fazer Várias Sabe que o pessoal Fica assim Mais uma Você tem que ir lá Fazer de novo Esperar 10 segundos Você já põe ali Umas 10 fotos E já garante Pra você não precisar Ficar andando Pra frente e pra trás Duração do sinal Do remoto Quando você ativa A função Controle remoto Quanto tempo Que ele fica Esperando Controle remoto 1 minuto A 15 minutos O bip Você pode Aqui o alto O baixo Que nem faz Ou desligar o bip De repente Está num teatro Não pode fazer barulho Você desliga Exibição de grade No visor Aquela gradezinha Que fica A regra dos terços Você pode Colocar Exibição de ISO Ele vai aparecer O ISO na tela Ali em vez De quantas fotos Faltam pra encher o cartão Sequência de número De arquivos Quando você está fazendo 1, 2, 3, 4, 5 Você pode Deixar ligado Aqui E ele vai fazer A sequência Correta Desde a primeira foto Até a última Conumeração Ou você pode Resetar isso A hora que você quiser Modo de retardo De exposição Você liga isso E ele vai fazer Uma exposição Primeiro levanta O espelho E depois Ele faz a exposição Isso aqui é legal Pra longas exposições Pra que não trema A tua imagem De forma nenhuma Imprimir data Que é aquela coisa Mais amadorazinha Se você quiser Pra registro de data E tudo mais Você pode imprimir data Na tua foto Você pode imprimir data Data e hora E contador de dias Que eu não sei exatamente O que é esse contador De dias Mas ok Você pode imprimir A data Na tua foto Controle de flash Embutido Tá aqui Você mexe ele Ou TTL Ou manual Ele não controla Flashes externos Aqui é pra você Fazer o bracketing Ele tá apagadinho Aqui Mas é pra você Fazer o bracketing Você pode fazer De exposição Você pode fazer De balanço de branco Você pode fazer O bracketing De algumas outras coisas Aqui galera Que mexe Naquele botão Fn Botão função Tá vendo Aqui tá o ISO Mas você pode Colocar balanço de branco Delight HDR Pode colocar Várias funções Naquele botãozinho Lá Lateral Da câmera Então eu aconselho Sempre deixar o ISO Porque é Melhor Fica uma função Melhorzinha Pra ele E aqui Atribuir Pra esse botão De bloqueio De exposição Você pode Travar A exposição E o foco Somente Exposição A E É É Fala É Quero dizer Exposição Tá E a F É o Auto foco Tá Aqui trava Aqui só Trava o foco Aqui só trava Exposição Aqui trava A exposição Se você manter Pressionado Aqui trava Somente O Auto foco E aqui Liga o auto foco Você pode usar Esse botão aqui Como auto foco Mas sei lá Eu não vejo muito Por que fazer isso Então Usa normalmente Esse aqui Invertei a rotação Do disco O disco Ele chama Daqui do dial Esse dial Você pode girar Pra um lado E aumentar Ou pode girar Pro mesmo E diminuir Dependendo do que Você está fazendo Eu quando fui Pra Canon Eu inverti isso Porque é diferente É totalmente diferente Porque vocês sabem Que se a Canon E a Nikon Fizer a mesma coisa Cai o pinto E cai mesmo Eles falaram Que se fizer alguma coisa Que fique igual Nikon e Canon Cai o pinto Deles lá Então eles não fazem Liberar o obturador Sem o cartão Lembra que eu tentei Fazer uma foto Agora há pouco E não deu Então habilitar Ok Se eu quiser fazer Uma foto Agora aqui Sem o cartão Ele vai fazer O foco lá E eu posso fazer Uma foto Sem o cartão Tá Às vezes você faz Você usa isso Só pra ver Alguma coisa De exposição Alguma coisa do tipo E inverter os indicadores Você pode inverter O fotômetro Se ele tá Menos pra cá Mais pra cá Você pode pôr O menos pra cá É o mais pra cá Tanto faz Que isso é coisa De Canon E Nikon Também Pra não cair o pinto Beleza galera Vamos aqui Pra esse menuzinho Então aqui Tem o formato O cartão de memória Como eu tô sem cartão Ele não tá habilitado Brilho do monitor Deixar sempre no zero Porque senão A foto fica muito clara Ou muito escura Mas deixa no zero Que é o que vem de fábrica Aqui você coloca O que você quer Que exiba No botão info Tá Lembra que eu mostrei Aqui em cima Aqui em cima da câmera Tem o botão info Você pode mostrar Tem diferentes formas De exibição Exibição do info automático Que você pode A hora que você põe O olho aqui Ele desliga E ele liga depois Você pode deixar Permanentemente desligado Essa informação Que fica na tela Que é isso aqui Você pode desligar E só vai aparecer Essa informação Quando você apertar O botão info Limpar o sensor de imagem Que aqui Ele vai fazer Aquela limpeza Automática Por vibração E aqui você pode Fazer o esquema De travar o espelho Pra limpar fisicamente Lá e passar uma vassourinha Não façam isso Deixa pra profissional Leva em algum lugar Que limpa a câmera Pra fazer esse tipo de coisa Não façam isso em casa Por favor Que estraga o sensor De verdade Esse aqui Foto de referência Para remoção de poeira Isso aqui Você faz uma foto De um papel branco Desfocado E a câmera Você vai ver ali Aonde que tem a sujeirinha E essa sujeirinha Vai ser apagada Automaticamente É como se fosse Um tratamentinho ali Pra eliminar Essa sujeira Que pode parar No teu sensor Então cuidem Na hora de trocar a lente Essas coisas Que suje o sensor Mesmo E aqui o modo de vídeo NTSC E pau Controle de HDMI Você pode Controlar Os dispositivos E aqui ele tem Resolução de saída Deixa automático Que a TV Ou o monitor Já conversa com a câmera Redução de flicker Isso aqui É aquela Quando você Filma um monitor E fica passando Aquela faixa Sabe Então você aqui Pode diminuir Essa faixa Que fica passando Mudando a frequência Que a tua câmera Trabalha 50 Hz Ou 60 Hz Fuso horário E data Idioma Comentário na imagem Se você ligar Você faz uma foto E a hora que você Faz a foto Ele liga o microfone Você pode fazer Um comentário Em cima da tua foto Para você lembrar Onde é que você estava O que você estava fazendo Isso aqui é bom Para quem faz fotojornalismo Rotação automática De imagens Ele faz a rotação Para você E manda para o computador Já na rotação correta Terminal de acessórios E aqui você vai controlar O controle remoto Da tua câmera E o GPS Então aqui você vai colocar Se o controle remoto Vai tirar fotos Ou se ele vai gravar vídeos Então você vai configurar Tudo aqui Adaptador móvel Sem fio Que tem aquele cartãozinho Que você pode pôr E você habilita aqui E ele vai fazer Aquele controle Que você pode controlar A tua câmera Por um smartphone Ou por um computador Ou alguma coisa do tipo E mandar as imagens também E aqui tem a versão Da firmware Que eu não sei dizer para vocês Se tem atualização Já ou não E aqui a gente tem O último menu Que aqui é para você Para você fazer retoque Isso aqui galera Vocês já conhecem Essas funções Correção de olho vermelho Recortar a imagem Tornar monocromático Fazer preto e branco Efeitos de filtro Que daí ele coloca Tipo olho de peixe Essas coisas As coisas aqui Tentem não usar na câmera Tá Façam no photoshop Façam em outro programa De tua preferência Mas tenta não fazer Na câmera Porque a qualidade Que a imagem Fica nesse Nesse menuzinho Aqui Que para mim Nem deveria existir Nessas câmeras Deixa a qualidade Da tua imagem Não muito boa De repente Esse processamento De roll aqui Pode ser que seja Uma coisa útil Você pode ter feito Todas as fotos em roll No teu evento Aí o cliente vem e fala Ah me passa as fotos Aí e tal Você já processa O roll na câmera Já descarrega as fotos E mais rápido Você passa para o cliente Então pode ser Que essa última função Aqui você use E aqui tem um menu Que ele grava As últimas coisas Que você mexeu De repente você mexeu Numa configuração ali E está lá no meio do menu Mas foi a última Que você mexeu Entra aqui nesse menuzinho Que você vai ver Que essa configuração Vai estar por cima Ali Beleza galera Eu acho que é isso aí Já falei sobre todos os menus Deixa eu ver Se tem alguma coisinha Aqui para falar Bom aqui tem só a telinha Que aqui mostra A velocidade do obturador Aqui mostra a abertura O ISO Aqui onde está esse Ezinho Ele mostra É um contador de fotos Que ele vai falar para você Quantas fotos Ainda você consegue fazer Com o espaço Que está sobrando Aqui é o O fotômetro Esse menos de mais Aqui na reguinha Aqui é onde é o ponto de foco Nesse caso aqui Está automático Então ele vai selecionar A imagem para você E aqui embaixo Eu já falei para vocês O que é Esse S aqui É a single shot Se eu mudar aqui Lá ele muda ali em cima Aqui essa notinha musical Quer dizer que ele está fazendo Som para fazer foco E esse trenzinho Que está piscando aqui Ele está falando Que eu vou fazer Uma sobreposição de imagem Se eu fizer Que eu ativei Aquela hora Que eu estava mostrando Para vocês Beleza Todas as funções Todas as funções Você pode Entrar Tipo Para que serve Isso aqui Que é a fotometria Tem o botão Do Do menos Tá Aqui Deixa eu mostrar para vocês Aqui Que é A lupinha menos Ela tem um ponto De interrogação Todo menu Que você colocar O cursor em cima E apertar esse botão Ele vai te falar Para que serve Então A câmera Ela é autoexplicativa Qualquer outra coisa Inclusive menus Aqui Se você entrar aqui A versão de firmware Vamos ver aqui Disparar a exibição Imprimir data Você clica aqui Ele imprime diretamente Em fotografias Então ele tem um botãozinho Que te fala Para que serve Cada função Beleza galera Então É isso aí Então é isso aí Galera Espero que vocês tenham curtido Esta menininha aqui Que Vocês viram Que tem muita função Tem bastante coisa Bacana nela É É uma câmera Mais destinada Para quem está começando Mesmo É uma câmera mais Mais iniciante E Mas também Gera uma qualidade De imagem Muito boa E Dá para fazer Muita coisa Muita coisa mesmo Com essa Menininha Aqui Beleza Queria agradecer a vocês Que curtiram o vídeo Se você curtiu Se foi útil Para você Deixe seu joinha Aqui Deixe seu favorito Compartilhe com seus amigos Os vídeos Do Zona Fotografia Eu juro Prometo Prometo Que eu vou fazer Mais vídeo aula Galera Mas Isso aqui Ele é muito mais rápido Para eu fazer Sentar aqui no sofá Falar Gravar Editar Isso já dá um trabalhão Sair de casa Fazer Preparar conteúdo Gera um Nossa Me desprende muito tempo E aqui eu estou trabalhando Bastante Graças a Deus Que eu consigo trabalhar Aqui Fazer algumas fotos Vocês devem ter acompanhado Algumas fotos minhas Que eu tenho feito Eu posto no meu Facebook E pelo menos eu estou conseguindo Fazer isso aqui Então Em breve As coisas Está uma turbulência Meu Doideira aqui E em breve Até A Juana falou Que vai me ajudar A gente vai fazer Vídeos externos A gente vai voltar A fazer vídeos externos Ela vai participar comigo E vai voltar A ter aqueles vídeos Mais relaxados Assim Mais tranquilos De aula mesmo E o próximo vídeo Que vai ser Eu já estou com a ideia De fazer Para explicar Que eu fiquei devendo Para vocês O esquema do fator crop Lembra do esquema Do crop lá Que vocês ficam falando Que 50 35 vira 50 No crop 50 vira 85 Que esquece Isso aí Isso aí é bobagem Eu vou explicar Para vocês No próximo vídeo Vocês reclamaram No último vídeo Que eu não coloquei a palavra Eu achei que vocês Já tinham enchido o saco Mas um monte de gente Me cobrou E a palavra E a palavra E a palavra Desse vídeo aqui Escreve na descrição Você que assiste Me até o finalzinho É Ruela Escreve aí Ruela Sabe Ruela Aquele negocinho Que você põe no Parafuso Então escreve Ruela Aqui na descrição Beleza galera Um beijo para vocês Obrigado para quem assiste Até o final Compartilhe isso aí Que me ajuda Um monte Beleza? Falou Até a próxima Tchau 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 Tchau